Professor, um amigo meu disse que integrais é muito mais fácil que derivadas. É verdade? É claro que não é verdade, meu camarada. Mas como não é verdade, professor? Meu amigo falou, não pode ser verdade porque para você fazer integrais, você tem que saber fazer derivadas, obrigatoriamente. Não tem como você fazer integrais por substituição e por par sem saber derivadas. O meu amigo quis dizer é o seguinte, para aprender integrais foi muito mais fácil do que para aprender derivadas. E por que foi mais fácil aprender integrais do que aprender derivadas? Porque quando ele chegou na faculdade ele não sabia absolutamente nada e apresentaram limites, derivadas e um monte de coisa nova para ele, ele ficou completamente perdido e teve que começar a estudar freneticamente. Quando ele foi para o semestre seguinte, como ele já tinha aprendido o esquema, ele já estava mais ou menos no jeitão do negócio ali, foi muito mais simples ele entender a integral, porque ele já tinha aprendido a derivada. Ok? Então foi mais doloroso aprender a derivadas do que aprender integrais. Mas não que integrais sejam mais fáceis que derivadas, porque não dá para você fazer integral sem saber derivadas. Ok? Espero que esteja esclarecido. Fui!